Nosso WhatsApp fica liberado para você, para mandar suas perguntas, 982-220016. E para tirar as suas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio com a gente o médico endocrinologista, Dr. Paulo Roberto Prata. É um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto que muita gente acha que não é tão grave, né? Não é tão grave, exato. Nada disso. É muito comum e é uma situação grave porque o pré-diabético, ele tem um risco aumentado de ficar diabético, desenvolver o diabetes mesmo e desenvolver doenças cardiovasculares como você já falou. Doutor, qual que é a diferença do pré-diabetes para o diabetes? Às vezes a pessoa vê porque é pré-diabetes, acha que não tem tanto risco assim, mas tem tanto risco quanto a própria diabetes, né? Sim, porque aumenta o risco de doença cardiovascular também, igualzinho o paciente com diabetes. Certo. O pré-diabetes, ele é caracterizado, ele tem uma glicose menor do que, mais baixa do que o diabético, tá? E, por outro lado, maior do que a pessoa normal. Então, normalmente, ele é caracterizado por uma glicose em jejum entre 100 e 125. Ou uma hemoglobina glicada, que a gente chama, que é um outro exame laboratorial, hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4. Ou, se o paciente faz uma curva glicêmica, um teste de tolerância à glicose, o valor da glicose, duas horas no teste, tem que dar entre 140 e 199. Quando o senhor fala o nome desses exames, é bastante técnico? Então, eu vou pedir para o senhor para ficar mais fácil. Para a gente compreender, eu também quero entender um pouco mais sobre isso, porque eu tenho gente na minha família que tem diabetes, então já é um risco, né? O que a pessoa sente quando está pré-diabético? Como a alteração é muito pequena da glicose, normalmente a pessoa não tem nenhum sintoma. A pessoa não sente nada, quer dizer, é um achado, praticamente é um achado laboratorial. A pessoa vai no laboratório para fazer exames, assim, às vezes de rotina e aí encontra essa situação do pré-diabetes. Por isso que é tão importante você estar sempre indo ao médico, fazendo seus exames de rotina aí. É numa dessas que você consegue fazer a prevenção e acudir a tempo. Tem perguntas para a gente já? Você pode mandar a sua também, 982-220016. A Jaqueline quer saber, doutor, minha filha tem 11 anos. Às vezes ela dá formigamento nas mãos e nos pés. São sintomas de diabetes, doutor? Não, normalmente o sintoma de diabetes é a pessoa urinar muito, tomar muita água, perder peso sem estar fazendo uma dieta, um exercício. Esses são sintomas típicos de diabetes. Fraqueza. Porque diabetes, assim, com 11 anos de idade seria diabetes tipo 1, seria a glicose, aumentaria muito, né? Nessa faixa etária. Geralmente quem passa a sofrer de diabetes, a pessoa emagrece muito rápido, né? Você encontra com uma pessoa hoje, daqui a um mês, você encontra com ela, ela está bastante abatida, emagrece muito rápido. Sem uma razão, assim, de estar fazendo por onde emagrecer, né? Sim. Tem mais perguntas? Nosso WhatsApp está liberado para você, 982-220016. Hoje a gente está falando aqui sobre pré-diabetes. Minha filha chora por doce. Isso é perigoso para desenvolver uma possível diabetes? Por que a pessoa sempre relaciona, doutor, diabetes ao doce? Às vezes por falta de informação, né? Sim. Mas se a pessoa tem uma alimentação muito rica em carboidratos, que aí é os doces, né? Isso durante anos, ela ter esse tipo de alimentação, isso aumenta muito o risco de desenvolver diabetes no futuro. Tem gente que gosta de doce além da conta. Além da conta. Isso pode ser um sintoma de diabetes, não? Não. Isso aí só faz com que apareça o diabetes mais no futuro. Se ela ceder essa vontade, ela pode se tornar um diabético, né? Um diabético futuramente. Joslane, minha filha de 7 anos está com pré-diabetes. Preciso tirar as frutas ou só os açúcares refinados e industrializados? Quem tem, assim, pré-diabetes, né? Quer dizer, tem que fazer uma restrição alimentar, né? Então, esses alimentos industrializados não é adequado, né? Não deve ser utilizado. E evitar esses carboidratos livres, açúcares diretos, né? Muita gente relaciona, às vezes, o diabetes somente ao açúcar. Mas quando o doutor fala em carboidrato, a gente tem que lembrar também do arroz, do pão, as farinhas brancas, né? É, do macarrão, todas essas coisas, batatas, né? Essas coisas. Tudo com moderação, né, doutor? Minha diabetes está alta. Qual a medicação mais indicada para baixar? A gente tem, isso aí é uma questão individualizada. Porque hoje a gente tem uma gama muito grande de medicações para diabetes, né? Quer dizer, desde insulina, comprimidos. Então, tem que avaliar a paciente para estabelecer qual a medicação ideal para ela, né? Início de diabetes pode causar dores de cabeça e nos pés? Não. Normalmente, isso acontece com a evolução do diabetes, com a passagem dos anos. Certo, doutor. O Valdeci quer saber o seguinte. Quando a glicemia está em 120, já é pré-diabetes? É, como eu falei, entre 100 e 125, a pessoa já é caracterizada como pré-diabética. Quando a pessoa descobre que está pré-diabética, o que ela tem que fazer? Principalmente quem tem que esperar muito tempo, por exemplo, para ir em um consultório médico. Às vezes, a pessoa depende de um sistema de saúde que demora para ele. Ele consegue já ir ali cuidando em casa, da alimentação? Qual que é a dica que o senhor tem? Então, normalmente, quem tem pré-diabetes é uma pessoa que tem excesso de peso, ou ele tem sobrepeso, ou é uma pessoa já com obesidade. Então, ela tem que, a primeira coisa, mudar a sua alimentação. E mudando os hábitos. E mudar os hábitos. A pessoa passar a fazer exercício físico, isso é fundamental na prevenção do pré-diabetes. Isso ajuda muito. Então, a pessoa tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Três vezes na semana, uma hora de exercício. Um exercício de intensidade moderada. Doutor Omar, eu peguei Covid-19. Aqui a gente bate numa tecla que eu tenho visto muito também. Peguei Covid-19 e aí virei diabético. Eu não sei o que eu posso comer. E se eu tenho que fazer alguma dieta? Alguma dica? Muita gente que passou pela Covid acabou adquirindo. Sim, acabou desenvolvendo o diabético. Descontrola tudo, né? Descontrola. Isso é muito comum na situação pós-Covid ou mesmo durante o Covid. Quer dizer, o que a pessoa tem que fazer é dieta, consultar um médico e às vezes, normalmente, é preciso de uma medicação. Normalmente, uma medicação por via oral, né? Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é melhorar a sua alimentação. É tirar os açúcares da alimentação. Doutor, eu fiquei muito feliz que o senhor veio aqui dar essa entrevista pra gente. Achei que passou voando. E eu gostaria que o senhor voltasse outras vezes. Porque esse é um assunto que interessa a muitas pessoas. E se você tá assim, com esse histórico aí de pré-diabetes, tem gente com diabetes na família, ser ruim é porque depender de insulina, ficar tomando agulhada e fazer tratamento é muito triste, né? Então, porque se a pessoa toma essas medidas, ela evita a doença. Tá certo. Doutor, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.